Bom dia! Hoje a gente não vai tomar café da mãe, porque a gente tá comendo muito e a gente tem um almoço. Então eu desci só pra pegar nossos cafés. Eles têm latte, eles têm outro latte aqui, então tô adorando. Acabamos de voltar para o nosso hotel. Foi muito gostoso o jantar. O Ritz Carlton é muito legal. A próxima vez a gente vai querer voltar para Zaneá e conhecer e ficar lá. Agora eu tenho que arrumar a mala. Amanhã a gente sai cedinho daqui, a gente tem que sair do hotel às oito e meia, que o nosso voo é às onze. Então, hora de dormir. São dez horas da noite, a gente jantou. Seis horas da tarde, isso que é bom, tá cedo. Ai, agora eu vou arrumar a mala. Então, vamos lá. Vamos comprar uma aguinha na vending machine. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Chegamos no aeroporto de Tianjin, tô aqui na esteira esperando a nossa mala E infelizmente acabou a nossa viagem Agora de volta a Tianjin E é isso meus amores, um beijo pra vocês Bom dia meus amores, de volta a Tianjin As férias acabaram, estamos de volta ao frio Tá menos dois hoje aqui Tá muito frio Hoje eu tenho que desfazer as malas, arrumar a casa Que amanhã eu chamei as amigas do Yoga pra fazerem um almoço aqui em casa Eu vou fazer um almoço meio de Natal assim Aí vai ser gostoso Então eu tenho que arrumar tudo que tá uma bagunça Fazer mercado porque não tem nada pra comer na geladeira Lavar roupa, tem um monte de roupa pra lavar Essas coisas de pós-viagem, né? Vamos lá Bem que podia ser assim, né? Agora é só guardar de volta as malas Ai, ai O que vocês acham pior? Fazer mala ou desfazer mala? Eu odeio desfazer mala Recebidos Pagos Eu comprei um umidificador, gente Porque aqui é muito, muito seco agora no inverno E aí eu comprei esse daqui da Xiaomi Que me recomendaram, falaram que é bom E vamos ver, vou abrir e mostrar pra vocês E é maravilhoso Eu comprei ontem pelo Taubau Pela loja da Xiaomi no Taubau Chegou hoje já, super rápido Não deu nem 12 horas o meu pedido E ele cabe, acho que 4 litros e meio de água Olha, é bem grandão Não é aqueles de chão, mas ele é grande E eu vou colocar pra... já vou ligar E com esse negócio aqui dentro, eu acho que é tipo um filtro Tô lendo o manual Que tá todo em chinês Mas pelo menos tem umas imagens Eu tô seguindo as imagens E aí é só colocar água aqui e ligar na tomada Vamos ver se eu consigo fazer funcionar Já coloquei água, liguei na tomada Ah, dá pra colocar... se eu quero mais... oh, uau! Tem bastante agora Desci pra buscar Eu fiz compras do mercado Que a gente não tem nada de comida em casa Banana Peço tudo pelo aplicativo Isso daqui é ovo Uva Cereja Morangos Detalhe pra como vem embalado o morango Gente, olha o cuidado que eles têm Tadam E eu uso esse produto aqui pra limpar frutas e verduras Aí eu passo primeiro uma água Depois eu deixo de molho aqui um pouquinho E depois eu passo outra água Olá, meus amores Hoje eu vou fazer minhas unhas natalinas Eu pedi pra vocês votarem lá no meu Instagram E vocês votaram nessa nail art Pra nossas unhas natalinas desse ano E eu também pedi pra vocês escolherem Então qual vermelho que vocês querem que eu use E o que ganhou foi o Chanel Tentar fazer essa unha aqui em casa Então vamos lá Pra essa unha eu vou usar o vermelho da Chanel Que vocês escolheram pra mim O Risqué Bianco Puríssimo Impala Junto com esse daqui Que tem... os dois tem um fundinho de brilho Que eu acho que vai combinar com a coisa de Natal Que é uma marca japonesa Nailholic Eu vou começar limpando Eu tô usando esse aqui, ó Sally Hansen Instant Cuticle Remover Aí eu passo assim, ó Eu passo na cutícula Ele ajuda a dar uma amolecida Eu vou e empurro com esse negocinho aqui Que eu tenho no Brasil Cada vez Que me tienes em frente E assim... Pretendo é que não há nada Te vi... Com todo esse movimento A ver se... E assim... Miradas cruzan direcção Se é assim... Se quedan em passar os olhos Gente, eu desisti de fazer exatamente o desenho Essa era a expectativa Essa é a realidade Sério, eu tentei fazer essa unha Muitas vezes Mas eu não tenho um pincel fininho pra fazer, sabe? Pra ficar bonita assim a onda Aí tava ficando horroroso Aí decidi só pintar com glitter E aí eu fiz também essa bordinha da francesinha de glitter Que na verdade não tinha aqui Era uma francesinha normal Mas eu achei que ficou bonitinho Só pra ficar com mais uma carinha de Natal E é isso Vou ficar assim Vocês gostaram? Ai, demorou muito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau